No ofém de meu marido, sua porcariazinha! Marta, eu só não te devolvo esse tapa, porque eu não quero agravar o seu problema de saúde. Se fosse ela a Helena, você já teria levado essas bofetadas há muito tempo. Eu odeio você! Eu odeio você! Se você fosse a minha mãe, eu me matava! Se você fosse a minha filha, eu te curava! Nem que fosse debaixo de muita pancada! Tirar a fichadura, trocar a fichadura e deixar a Helena na rua! Esse é o problema meu e dela! Ela é minha mãe! Você não tem o direito de fazer isso com ela! Eu faço com ela o que eu quiser! Você está sendo ingrata e injusta! É meu problema! Ela é minha mãe! Você não sabe que ela sofreu por sua causa! Toda mãe sofre! Ela não é a sua mãe! O que você disse? O que eu não queria dizer. O que eu prometi e jurei que nunca diria. Ela não é a sua mãe. Você é uma idiota! De onde você tirou isso? Eu sei. Só pode ser dessa sua cabeça doente, Marta. Eu sei há muito tempo, Joyce. Desde que você tinha um mês de vida. Marta, você é doente! Marta, você é toda doente! E não há nada que possa mudar essa realidade, Joyce. A Helena não é a sua mãe. Cala a boca! Sua maldita! Sua desgraçada! E se essa verdade não mudar você, é porque você não tem mesmo mais salvação. Eu odeio você, Marta. Eu odeio você! Tá falando tudo isso pra se vingar de mim? Pra me magoar? Pra me ferir? Como você é cruel! Sua louca! Ela é a minha mãe! Eu sei que ela é a minha mãe! Você não vai me destruir com essas mentiras, não! Ela é a minha mãe! Ela é mais do que sua mãe! Porque ela te criou, te ama e te ama! Como se você tivesse nascido dela! Nisso, nisso tá a grandeza da Helena! E eu sofro! Eu sofro com cada agressão! Cada palavra ou gesto que fere o coração de ouro que ela tem! Mas ela não é a sua mãe de verdade! Que mais você vai inventar, Marta? Que meu pai não é meu pai? Que meu nome não é meu nome? Hein, que mais? Será que você me acha tão idiota assim? Ou tão bobo e ingênua como a sua filha? Você tá com raiva porque a vida não te deu o que você sonhou, não é? Ficou doente e tem ódio de quem não é? É isso, Marta! É por isso que você tem essa inveja toda? Você é filha da irmã da Helena, Maria Lúcia! Ela teve um caso com seu pai, engravidou e foi posta pra fora de casa! Mas morreu ao te dar a luz! Você é ridícula! Sua mãe veio com você pro Rio, procurou pelo seu pai, acabou ligando-se a ele e registraram você como filha! Isso é mentira! Uma boa mulher adota uma sobrinha, filha de uma irmã que morreu? Isso é mentira! Isso é mentira! Mas, meu Deus, uma história tão simples, com milhares que existem por aí, se te contassem isso a respeito da Lu, se te dissessem que ela tinha sido criada por uma tia, como se fosse uma filha verdadeira, você acreditaria? Por que não acredita que tenha acontecido com você? Você é infeliz! Você é infeliz e quer que todo mundo seja infeliz! Não pode existir maior infelicidade, maior desgraça do que ter a consciência suja, alma cheia de ingratidão e de orgulho! E orgulho de quê? Do que você pode se orgulhar? De ter um apartamento que ganhou do seu pai? De ser jovem? De ter uma filha? Mas tantas moças estão na mesma situação que você! Você devia ter orgulho de ter uma Helena na sua vida, pra te cuidar, te amar, se dedicando todos os minutos do dia, esquecendo-se da própria vida e só lembrando da sua! Disso! Disso é que você devia ter orgulho! Ninguém pode amar uma pessoa como você! Eu mesma não amaria minha filha com tanto ardor se ela tivesse a metade dos defeitos que você tem! E a Helena? A Helena, que nem é sua mãe de verdade, te ama! Te ama! Acima de tudo e de todos! Ingrata! Infeliz! Coração miserável e escuro! Pior do que a doença e a desgraça, a ingratidão de um coração sujo! Sujo como o seu! Essa é a maior das desgraças! E esse é o maior castigo que eu te dou! Te dizer, apesar da promessa que eu fiz de nunca revelar ninguém, te dizer que a Helena não é a sua mãe! Cuidou de você, te abrigou! Pra você não acabar na rua! Repudiada por toda a família! A Helena! Você me machucou! Você não podia ter falado isso pra mim! Você é um monstro! Você é um monstro! O que é isso? A Helena! Eu sou! Não, eu sou! O que é isso, eu sou! Agora não tomei! O que é isso? Toma, joia! Eu te odeio! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio você!